Olá, pesquisas apontam que as crianças e adolescentes não estão dormindo tão bem quanto deveriam e esse sono de baixa qualidade pode trazer reflexos para a saúde física e mental. A mudança de rotina na pandemia, o excesso de uso de celular, de jogos eletrônicos contribuem para o problema. No programa de hoje vamos entender a importância do sono, principalmente para os pequenos que estão aí em fase de desenvolvimento e saber também quais os prejuízos para a saúde das noites mal dormidas. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente! E o nosso entrevistado hoje é o doutor Tiago Dematê, pediatra, médico do sono, presidente do Departamento Científico do Sono da Sociedade Catarinense de Pediatria. Doutor Tiago, um prazer em receber aqui, seja bem-vindo! Olá, Rafaela, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez falando sobre a saúde da criançada. Vamos lá então! E aí vamos começar primeiro, a gente vai falar hoje aí da importância do sono, principalmente para as crianças e adolescentes que estão aí na fase de desenvolvimento. Mas para a gente começar, de uma forma geral, qual é a importância do sono para todos nós? Bem, o sono por muito tempo foi subestimado, né? Então assim, eu brinco que a gente desenvolveu, a gente teve esse desenvolvimento de sociedade e junto a isso veio essa cultura de que dormir menos é ser mais produtivo, né? De que para a gente aproveitar melhor o tempo a gente tem que tirar do sono. E isso está caindo por terra, todos os estudos mostram que é super necessário, na verdade é fundamental que a gente consiga dormir, para que a gente consiga restabelecer as nossas funções do dia. Então o sono, ele tem uma função primordial, que é, primeiro, nas crianças menores, colaborar com essa proteção do cérebro, então, para que elas consigam se desenvolver, então por isso a grande importância de um sono de boa qualidade. E nas idades seguintes, também para a gente melhorar a cognição, para a gente liberar alguns hormônios que são muito importantes para o funcionamento do dia, para a gente descansar músculo, para a gente descansar cérebro, vai? Para a gente ter essa melhora da memória ao longo do dia. Enfim, o sono, ele serve como se fosse um pit stop, vai? É, na nossa corrida do dia, onde a gente troca pneu, onde a gente reorganiza aí as funções básicas do nosso corpo. Na verdade, isso que eu estou falando com relação à função, é assim, a pontinha do iceberg, né? Porque o sono, de uma forma geral, ele acaba ainda sendo um grande mistério. Todo ano, e por isso que eu acho fantástico isso da sono, a gente acaba tendo aí novas descobertas e novas funções, coisa que a gente nem imaginava que acontece durante o sono. Então, esse é só quase que um spoiler, né? Que a ciência conseguiu trazer até esse momento com relação ao sono. E assim, eu vou até um pouco mais além, vai? Pessoas, por exemplo, adultos que têm problemas relacionados ao sono, eles podem ter mais doenças metabólicas, podem ter mais câncer, podem ter mais diabetes. Então, é com base nesses perfis de doença que a gente vai estudando, então, opa, se quem dorme menos tem mais pressão alta, será que dormir tem uma função positiva com relação à pressão? O que acontece durante o sono com a pressão? Então, é nesse sentido que as pesquisas vão se estabelecendo. E as funções são várias. Sim. A gente viu aí, então, que um sono, ele é fundamental, né? Para a nossa saúde física, saúde mental, e também ele é diferente nas diversas fases da vida. E aí, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente, né? Começando aí pelos bebês, os recém-nascidos. Exato. Eu vou um pouco adiante. Eu começaria pelos bebês antes de nascer. Ah, então vamos lá! É, os bebês dormem também antes de nascerem, né? E esse ciclo de sono, Rafaela, é muito interessante, que ele é um ciclo que a gente chama de ultradiano, ou seja, é um sono que não coincide com as 24 horas. Então, o bebê, depois que nasce, ele vai fazendo, ele vai tentando se enquadrar nesse nosso ciclo circadiano, que é o ciclo das 24 horas. E, naturalmente, esse cérebro, em desenvolvimento, ele não tem condições de proteger o sono desse bebê durante uma noite inteira. E o bebê tem um estômago pequeno, ele precisa se alimentar mais vezes também. Então, essa junção faz com que o sono do bebê seja um pouco mais fragmentado. Ele faz ciclos pequenos de sono, né? Intercalados com períodos de alerta, ou seja, com pequenos despertares, para a realização de funções básicas, como, por exemplo, alimentação. Então, os bebês, eles têm um sono um pouco maior, um pouco mais longo, né? Do que as crianças um pouco maiores. E um sono mais fragmentado. Ah, outra característica importante aí do sono dos bebês são os cochilos durante o dia. Eles cochilam muito durante o dia. Eu brinco que é como se a gente imaginasse aí peças de um tabuleiro de xadrez pretas e brancas, né? Então, no começo da vida, essas peças estão todas misturadas. E ao longo em que esse bebê vai crescendo, as pecinhas pretas que estão ali organizadas ao longo do dia, elas vão tomando espaço das pecinhas brancas que estão localizadas à noite, então organizando, né? Esse sono para um lado e esse alerta para o outro. Então, os bebês, quando nascem, eles fazem cinco cochilos, alguns fazem seis, outros fazem quatro. Na medida em que eles vão crescendo, então, em torno ali de três meses, quando eles começam a se desenvolver da parte motora de uma forma bastante significativa, começam a tentar virar para um lado, virar para o outro, começam a olhar mais as coisas do ambiente, então eles começam a reduzir o cochilo do dia, porque eles não querem mais dormir, né? Então, opa, é tão legal ficar acordado, é tão legal aprender isso tudo, então eu quero ficar acordado. E aí dá aquela bagunçadinha, então de quatro a gente muda ali para três cochilos, ou quem está dormindo cinco, de preferência, muda para quatro cochilos. Depois, com seis meses, senta, e aí para que dormir, né? Então a gente vai perder mais um cochilo. Depois, com nove meses, perde mais um, o bebê vai ter uma média aí de dois cochilos ao longo do dia, e a partir de um ano, então ele vai fazendo essa transição para um cochilo. Da mesma forma, lembra que eu falei de pecinhas pretas e brancas, né? Então, se eu tirei essas pecinhas pretas, que é o sono do dia, eu consigo colocar à noite. Então, proporcionalmente, à redução dos cochilos do dia, a gente vai reduzindo esses períodos de alerta durante a noite. A gente vai reduzindo essa fragmentação do sono noturno. Então, esse é um motivo de consulta, frequente no consultório. Os pais querendo que os bebês durmam antes do tempo, né? Ah, doutor, mas a filha da minha amiga já dorme a noite inteira, a minha não, né? Vou fazer o quê, né? É cada bebê... A que se respeitar a individualidade, né? Exatamente. Então, quando a gente fala em médias, a gente tem uma média de normalidade. E aí, não só a gente tem uma diferença ao longo das faixas etárias, mas a gente também tem uma diferença entre a mesma faixa etária. Assim como tem adulto que fica bem com sete horas, que fica bem com nove horas de sono e que fica bem com oito horas de sono, a gente tem os bebês também que se deslocam um pouco dentro dessa normalidade. Então, a gente utiliza tanto o tempo de sono, mas também o comportamento dessa criança enquanto ela está acordada, né? Então, se é um bebê que dorme um pouco menos, né? Ah, Tiago, meu bebê lá recém-nascido não dorme às dezoito horas que eu vejo nos cursos de sono, que eu vejo nos livros, né? Mas se é um bebê que fica bem, que fica tranquilo ao longo do dia, talvez dezesseis horas esteja ótimo para esse bebê. Então, a gente tem que sair um pouco desse medo, dessa obsessão por fazer aquilo... Se encaixar, né? Enquadrar, na verdade. Exato, exato, enquadrar. E aí, então, as crianças maiores vão ter esses cochilos. Lembro aos pais que cochilo deve estar presente até três anos de idade. Então, esses cochilos são fundamentais para regular comportamento, para regular o humor da criança do meio para o final do dia. Então, é muito frequente a gente ter consulta também com crianças que são mais agitadas, que são mais irritadas, que têm comportamento na escola, que são comportamentos mais inadequados. Na verdade, eles estão com sono. Eu falo para os pais, vocês colocariam seus filhos numa escola que não tem comida? Nossa, doutor Tiago, né? Então, por que estão numa escola que não tem local para dormir? Então, são necessidades básicas. A gente tem que acolher isso, que entender que a criança é um ser em desenvolvimento, e o sono, assim como a alimentação, é algo primordial. A quantidade de sono continua reduzindo. Na adolescência, a gente começa a achar que os adolescentes dormem mais, mas, na verdade, os adolescentes dormem mais tarde do que o habitual. A gente tem um deslocamento do tempo de sono, do horário de dormir, dos adolescentes. A gente chama isso de atraso de fase do sono. Isso é natural, é fisiológico. E nos meninos, isso ocorre de uma forma mais intensa do que nas meninas. Depois, na vida adulta, a gente tem, então, uma retomada dos horários de dormir. A gente antecipa um pouco mais. E depois, na terceira idade, a gente tem um pouco mais de fragmentação de sono. Eu brinco que as vovozinhas e os vovozinhos aí voltam a virar bebês, né? Então, cochilam mais ao longo do dia, fragmentam mais o sono da noite e, assim, a gente vai seguindo o movimento do sono. Sim. E eu quero voltar ali na questão dos adolescentes. Você falou que eles acabam dormindo mais tarde, né? Inclusive, existe aí um movimento sugerindo que eles comecem a estudar pela manhã um pouco mais tarde, justamente por causa desse deslocamento do sono. Fala um pouquinho pra gente sobre esse movimento aí. Isso, Rafael. Assim, é difícil porque hoje a gente acaba confundindo muito essas questões de, ah, comportamento, não ter limite, com as necessidades básicas, né? Das fases. Então, na média, os adolescentes naturalmente deslocam o horário de dormir. E quando a gente fala em deslocar o horário de dormir, a gente desloca a temperatura corporal, que no meio da madrugada, a nossa temperatura baixa. Então, tem estudos mostrando que essa temperatura nos adolescentes baixa um pouco depois, tem testes de atenção que mostram que no adolescente essa curva de atenção também se desloca pra um pouco depois. Ou seja, não é só uma questão de, ah, ele não tem limite, é uma questão de comportamento, né? E aí, tendo como base esses estudos, tem vários movimentos, na verdade, tem um movimento mundial das sociedades aí relacionadas ao sono, e aqui no Brasil, a Associação Brasileira de Sono, e a Associação Brasileira de Medicina do Sono, fazendo com que, sugerindo com que as aulas para os adolescentes, a partir aí de 13 anos, começasse pelo menos às 8h30. E aí, a gente costuma comparar, assim, é pro adulto, é interessante acordar às 4h da manhã, a gente acorda, assim, feliz da vida, às 4h da manhã, né? E se tivesse que acordar às 4h da manhã pra estudar, a gente renderia bem? Não. Pro adolescente, acordar às 7h também é ruim. Então, e na verdade, quando tem escola que o adolescente começa às 7h, 7h30, ele vai ter que acordar às 6h, 6h30. E com o deslocamento de sono, a gente sabe que o adolescente hoje não dorme antes das 11h. E aí, a gente vai ter, então, uma privação de sono, a gente vai ter uma redução do tempo total de sono. Esse adolescente vai ficar privado de sono, vai ter o tempo de sono reduzido. E o tempo de sono reduzido, porque ele não consegue, efetivamente, dormir cedo, e ele precisa acordar cedo, né? Vai fazer com que a gente tenha piores índices de educação. Então, piora da cognição, piora da memória, piora de notas, né? De uma forma geral. Então, tem vários testes objetivando isso. E aí, pra compensar, o que eles fazem? Dormem mais no final de semana. Então, eles dormem no final de semana até 11h, meio-dia. Sábado, vão dormir mais tarde ainda do que o habitual. Domingo, não tem sono pra dormir, porque domingo acordaram tarde também. E aí, na segunda-feira, é aquele Deus nos acuda. Então, é como se o adolescente, Rafaela, fizesse um jet lag toda semana. É como se ele viajasse pra um outro país e voltasse todo final de semana. E a gente chama isso de jet lag social. Então, isso é extremamente prejudicial pra nossa saúde mental. Não só dos adolescentes, obviamente, mas também dos adultos e das crianças. E aí, eu queria entrar nessa questão justamente. O senhor falou aí antes de bebê nascer, né? Depois, na fase de bebezinho, na fase até de 3 anos, adolescente, o que seria o ideal de sono? Pra uma vida de qualidade, pra nossa saúde de forma geral. Agora, em não tendo esse sono ideal, esse sono de qualidade, quais são os impactos pra saúde a partir de noites mal dormidas? Legal. É o sono, assim como a alimentação, e eu sempre gosto de fazer esse paralelo, porque parece que a alimentação é algo que a gente tem mais objetivado, algo mais palpável, né? Então, o sono, ele vai ter impacto de curto prazo e ele vai ter impacto de longo prazo e, como eu te falei, impactos outros implícitos que a gente ainda nem imagina quais são. Mas, na criança, de forma especial, a gente vai ter alteração de humor, a gente vai ter irritabilidade, ou seja, a criança que dorme mal ou que dorme pouco, porque, de repente, eu tenho uma criança que dorme lá 12 horas por noite, né? Mas, na verdade, é um sono de má qualidade, é um sono fragmentado, é um sono com ronco, né? Com apneias, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso também. Essa criança, ela vai ter, em curto prazo, irritabilidade. Tem vários estudos mostrando que, em longo prazo, essa irritabilidade, essa mudança de comportamento, ela pode persistir se a criança não for tratada, no sentido de alterações outras, como ansiedade, como comportamentos depressivos e tudo mais, em função dessa privação de sono. Isso é super importante a gente entender, ou seja, problema de sono na criança não necessariamente vai passar quando a criança casar. Né? Quando casar, Sarah, né? Não, não necessariamente. Então, assim, problemas de sono na infância, eles podem durar uma vida inteira. Por exemplo, a criança que respira pela boca, ela vai respirar pela boca num período de desenvolvimento de crânio e o osso não volta mais pro lugar que era pra voltar. Então, respirando pela boca, o céu da boca sobe, o septo nasal tá em cima do céu da boca, então, se o céu da boca sobe, o septo desvia. A gente vai ter o desvio de septo na vida adulta ou na adolescência já, né? E a gente vai ter uma série de repercussões. A gente tem alteração até da coluna em função do paciente espira pela boca. Ele fica mais anteriorizado. A gente sabe que tem alterações várias, né? Corporais em função da respiração oral e o respirador oral, ele ronca, ele dorme com a boca aberta. Geralmente, o primeiro sintoma é durante o sono, é durante a noite. Então, a gente tem que observar isso. Falei de impactos a curto prazo, mas vamos lá. Quando a gente vê entre os adultos pacientes também com algumas doenças relacionadas ao sono que não são triadas, a gente passa muito adulto achando que ele tem uma depressão, por exemplo, mas de repente ele está privado do sono. Ele não está conseguindo dormir direito, por isso que ele fica com humor deprimido. Então, está lá tomando o antidepressivo dele, mas na verdade ele tinha, era que tratar os distúrbios do sono e aí tratando o distúrbio do sono ele ficaria bem, sem humor deprimido. Então, a gente tem uma série, na verdade, de problemas relacionados à noite mal dormida. E aí, claro, últimos estudos trazendo, como também citei anteriormente, doenças mais importantes relacionadas a isso, como, por exemplo, pressão alta, privação de sono, o nosso sistema cardiovascular não descansa durante a noite, que é o momento em que ele tem que descansar. Então, se ele não descansa durante a noite, ele volta a trabalhar ao longo do dia sobrecarregado. Sabe que durante a noite o nosso coração tem momentos em que ele bate um pouco mais devagar, a nossa pressão arterial baixa, que é como se fosse um descanso. Olha só, tu não precisa estar caminhando, não precisa estar saindo, correndo por aí, então eu vou dar esse descanso. Se eu não tiver descanso, eu posso ter problema. A gente tem aumento de risco de diabetes pela inflamação, porque eu não tirei essa inflamação à noite, e algo muito frequente que a gente também não valoriza é as infecções. Se eu não durmo durante a noite, em curto prazo, eu não produzo anticorpo, a gente produz muito anticorpo à noite. Então, eu vou aumentar risco de infecções também ao longo do dia. Ou seja, muitas consequências, né? Doutora, a gente vai fazer uma pausa agora, nós voltamos em seguida com mais informações, vamos falar aí quais são os principais transtornos do sono. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com a nossa saúde, seguimos aqui o nosso bate-papo com o doutor Thiago Dematé, Pediatra e Médico do Sono. Doutor, fala pra gente, então, quais são os principais distúrbios, transtornos do sono? Bem, a gente tem transtornos aí do sono, distúrbios relacionados ao sono, diferentes e em faixas etárias diferentes. Geralmente, nos bebês, a gente tem a grande queixa é o bebê que não dorme ou que acorda muitas vezes de madrugada que acaba interferindo na rotina da família. Então, assim, é natural que o bebê acorda de madrugada é natural, mas às vezes ele pode acordar além do natural, além do normal, a ponto de, durante o dia, ficar irritado, que é o que a gente chama de insônia. Então, a insônia, geralmente, ela acontece, como a gente chama por insônia, de associação, né? O bebê, ele precisa do adulto para dormir e aí, quando ele acorda de madrugada, ele chama o adulto para ajudá-lo a dormir de novo. Se a gente não faz essa transição ao longo do tempo de ajudar o bebê a dormir com o apetrecho que ele tem ali no próprio berço, então ele pode ficar, vai, dependente, a gente pode falar assim para que a gente tenha um melhor entendimento, então precisar desse adulto mais vezes. A gente tem essa insônia também nas idades maiores, que também está relacionada com alguns problemas de saúde, mas na maioria das vezes com a famosa falta de limite, com a dificuldade dos pais em determinarem esse horário de efetivamente terminar o dia para a criança desacelerar. A gente tem um grupo de distúrbios do sono, Rafaela, que a gente chama de distúrbios respiratórios do sono, que são aquelas crianças que roncam, que isso a gente sabe que já pode estar relacionado com algum tipo de prejuízo, mas também aqueles que além de roncar, eles têm algumas pausas respiratórias durante a noite. Essas são aquelas crianças que têm geralmente amígdalas grandes, que têm obstrução nasal e que até um tempo atrás falavam não, deixa crescer porque depois que cresce as amígdalas reduzem de tamanho e essa criança vai parar de roncar. Hoje a gente já não tolera mais isso, então são os distúrbios respiratórios do sono. A gente tem também os distúrbios de movimento, por exemplo, a criança que se mexe muito na cama, então a gente tem a famosa síndrome das pernas inquietas ou o que a gente chama de movimento periódico de membros também, tem o bruxismo, que é o apertar os dentes enquanto dorme, e a gente tem aqueles que são clássicos, que é o terror noturno, que é o sonambulismo, que a gente chama de despertar confusional, e tem outras coisas que são um pouco menos frequentes, mas que a gente sempre tem que descartar, como por exemplo a epilepsia relacionada ao sono. Tem criança que tem comportamentos durante a noite de agitação que na verdade estão tendo uma crise convulsiva enquanto dormem. Isso é algo que os pais têm que observar, se tem algum tipo de comportamento específico, pô, doutor, sempre treme um cantinho da boca, sempre treme uma perna só, um braço só, então são características que se forem repetidas aí, devem chamar a atenção dos pais e a gente deve avaliar. Então basicamente são essas. A grande campeã, a grande vedete do pediatra médico de sono é a insônia. Em segundo lugar a gente tem aí os distúrbios respiratórios. São vários, né? E aí, há que sinais que os pais devem ficar atentos e percebessem, nossa, agora é o momento de procurar ajuda médica. Quando é que deve acender o sinal de alerta? Perfeito. Primeiro, é regressão do comportamento de sono apreendível. Acho que isso é algo fundamental. Então, ah, doutor, meu filho dormia bem e deixou de dormir bem. Então, eu não tinha problema enquanto ele dormia e a partir de um determinado momento passou a ter problema para dormir. Isso sempre tem que ser investigado. A gente tem alguns períodos fisiológicos de fragmentação de sono, mas, geralmente, a gente acaba ajudando os pais com algo nesse sentido. Criança que dorme com algum tipo de movimento diferente, que os pais julguem que seja fora do normal, ou que esses movimentos levem à fragmentação do sono, levem ao despertar. Crianças que dormem com a boca aberta, crianças que roncam durante a noite, apesar de alguns pais falarem, ah, é tão bonitinho, doutor, é meu filho roncando, mas, assim, não faz bem para a saúde, então, a gente deve tratar essas crianças. E comportamentos de movimento durante o sono, que são as parasonias, então, o tempo noturno, os despertares, todos, que levam também a um prejuízo do sono e que levam ao prejuízo do sono da família. E aqui, quando a gente fala em sono da criança, a gente tem que falar em sono da família, porque, por mais que algumas questões sejam fisiológicas e sejam comuns no período da infância, a gente tem que organizar de uma forma geral essa família, orientar essa família para que a criança tenha melhores noites de sono e a família toda também. E, claro, sempre que a gente tiver dúvida com relação a esses movimentos durante a noite, se avalia. E aí, o segundo bloco de sintomas, a gente tem os comportamentos do dia relacionados a uma noite mal dormida. Então, aquela criança que é muito irritada, aquela criança que é desatenta, aquela criança que, opa, esqueci como que é isso mesmo, a criança maior, aquela criança que vive cansada, que boceja durante a aula, aquela criança que não tem energia, não tem gás, que os pais querem dar vitamina, né? Às vezes não é vitamina, na maioria das vezes não é vitamina. Uma vitamina, eu brinco que é a vitamina S que não é o S de sujeira, é o S de sono. Então, de sono, é fazer essas crianças dormirem mais. Então, quando a gente tiver uma criança cansada, cansada, sonolenta, sem vontade, essa criança, ela pode, efetivamente, estar tendo algum distúrbio de sono. E aí, causas mais raras, então, uma criança que não cresce, por exemplo, tem alteração de crescimento, vale a pena também investigar a qualidade de sono. Crianças, adolescentes que fazem atividade física de forma competitiva, vale a pena também a gente investigar as questões relacionadas ao sono. Quais são os principais inimigos do sono? Ixi, tem tantos, né? Mas vamos lá, o principal deles, hoje, de olhos fechados, a gente sabe qual é, que são os celulares, que são os tablets, que são as telas, então, as luzes à noite. Originalmente, a gente não tinha luz à noite, então, a gente criou, ao longo do nosso desenvolvimento, enquanto humanidade, a nossa capacidade de dormir no escuro. E aí, na medida em que a gente traz o celular, que a gente traz o tablet, que a gente traz os games para a noite, a gente bloqueia a liberação e produção de melatonina. Então, a tela, sem dúvida nenhuma, ela vai ser, ela é, hoje, um dos maiores fatores que prejudicam o sono da criança. Além disso, os alimentos estimulantes, né? Então, a gente tem aí os cafeinados e aí, lembro dos achocolatados, a famosa mamadeirinha com achocolatado para dormir, é um baita de um estimulante. E eu costumo brincar no consultório também que o pouco tempo com os pais é algo que nos prejudica no sono. Por quê? Porque as crianças querem ficar tempo com os pais. E aí, a gente acaba estendendo esse período da noite com brincadeiras mais ativas, alertas, obviamente, para acolher essas crianças e isso nos prejudica também com relação ao tempo de sono dessas crianças. Maravilha. Nós conversamos, então, com alguns pais para saber como é que anda o sono da criançada. Só uma olhada. Quem olha essa família alegre e curtindo Floripa nem imagina que por aqui ninguém dorme direito. As filhas do casal têm oito e três anos e a mãe conta que as duas têm dificuldades para dormir desde o nascimento. Foi assim, a mais velha acordava muito para mamar, cerca de três, quatro vezes à noite para mamar. Ela sempre fez cama compartilhada comigo e com o pai e com a segunda não foi diferente. A gente começou a dormir os quatro juntos, só que a Rafaela tem muito mais dificuldade para permanecer dormindo e para ir dormir também, elas não querem ir dormir. E a Rafaela acordava cerca de dez a quinze vezes à noite para amamentar. Hoje ela acorda por volta de quatro ou cinco vezes à noite. A família tem administrado as horas mal dormidas sozinha, mas a mãe tem pensado em buscar ajuda profissional. Quando pergunto qual a nota da qualidade do sono da família, ela sorri, de nervosa. Eu diria que de zero a dez a cinco, né? A gente está sobrevivendo. Na casa do Marcel, também já foi assim. O pai conta que quando o Pedro nasceu, nos seis primeiros meses, ele não dormia durante o dia. depois inverteu. Passou a dormir durante o dia e à noite não dormia. Hoje ele tem um aninho e meio e há três meses o sono está regulado. Então agora ele dorme bem à noite. Hoje ele dormiu a noite inteira. Tem dormido bem de dia também. Então é um processo de maturação com o qual a gente convive e tem algumas intercorrências também que nos ajudaram a... alguns conceitos que nos ajudaram a entender o que estava acontecendo os saltos de desenvolvimento da criança. Isso é uma coisa muito clara para a gente. Sempre que ele entrava em um salto de desenvolvimento, o comportamento dele mudava e o sono ficava muito afetado. Então era interessante entender o que estava acontecendo porque nos dava um certo conforto. Isso é um período e isso vai passar. E realmente, quando passava, ele melhorava. Ele sofreu muito com os dentes também. Nem toda criança sofre com isso. Ele sofreu muito. Então são sempre desafios novos. Hoje, ainda bem, ele está com sono bom. Também nos ajudou muito o estudo. Há muitos cursos disponíveis sobre sono, rotina de sono. Então a gente recomenda, procure cursos, procure se instruir porque ajuda muito e também traz conforto para a gente entender o que está acontecendo e não só se desesperar. A gente precisa que eles durmam bem para a gente durma bem e para todo mundo estar feliz e conseguir ter uma rotina boa. Doutora, a gente viu aí os pais falando sobre como é que anda o sono da criançada. Eu queria que você encerrasse a entrevista deixando aí a mensagem e a recomendação de uma boa higiene do sono. Como é que os pais podem fazer então para garantir noites boas de sono para os seus filhos? Primeiro, eu costumo dizer que as crianças para quererem dormir, elas têm que ter saboreado o dia. O dia tem que ter valido a pena. então fazer muita atividade ao longo do dia, passar tempo junto, expor essas crianças ao sol é algo que a gente está perdendo, então expor a luz, passa lá o protetor solar, mas vamos expor essas crianças ao sol, vamos fazer essas crianças gastarem energia, em especial no horário da manhã, para que durante a noite essa energia já esteja baixa então para que ela consiga dormir. Ter rotina para acordar é algo essencial para que a gente durma bem. o nosso cérebro ele funciona em ciclos, então se cada dia eu tenho que ajustar o meu relógio a partir do meu horário de acordar, eu vou ter uma bagunça durante a noite. Então ter horário para acordar, mesmo sábado e domingo, sábado e domingo o ideal é que a gente não acorde mais do que uma hora além do horário habitual dos dias da semana. Então se for necessário acordar muito depois porque eu estou muito cansado, então é sinal de que eu tenho que antecipar o sono da noite e ao longo da semana distribuir esse sono de uma forma melhor. Evitar telas à noite ideal duas horas antes de dormir, mas se for possível pelo menos uma. Ai Tiago, mas fica tão quietinho para dormir bem. Não, mas isso acontece com o corpo não acontece com a cabeça. A cabeça da criança fica milão por hora, ela vai dormir e o sono vai ser ruim depois. Evitar luz, principalmente luz branca à noite. Reduzir então essa luminosidade. e claro, ter uma rotina ótima de dormir, uma rotina que se repete, um ritual de sono. Crie com seu filho um ritual de sono. Uma brincadeira tranquila, uma leitura de um livro, algo que aconteça todo dia do mesmo jeito para que a gente não tenha essa excitação da criança para descobrir o que vai ser feito hoje antes de dormir. Então acho que essas são dicas rápidas, fáceis de serem aplicadas e que vão ajudar muito na qualidade do sono. e lembrar, criança é um ser em desenvolvimento. Uma coisa é o adulto sair da rotina de vez em quando. Outra coisa é a criança que está aprendendo a dormir, aprendendo a viver, que está crescendo, que está em pleno desenvolvimento, não ter uma rotina, não ter um alicerce do início e do fim do dia. Isso é essencial. Sim, é um hábito que vai ser levado depois para o resto da vida. Então que ele se habitue a ter essa rotina, a dormir bem, lembrando que um sono bom é igual a qualidade de vida, igual a saúde. Exatamente. Exatamente, sem dúvida. Então, Tiago, um grande abraço, obrigada pela participação aqui no nosso programa. Muito obrigado, Rafaela, muito obrigado a quem está nos assistindo. Valeu pelo convite e esperamos o próximo aí para a gente conversar um pouco mais sobre sono. Faltou tempo, viu? Vou reivindicar aí mais um momento para a gente conversar. Com certeza, vamos voltar a conversar porque tem muita informação importante ainda que a gente acabou tendo que deixar de lado, mas vamos trazer no próximo programa. Tá bom? Um abraço. Valeu, um abração para vocês. Tchau, tchau. E assim vamos encerrando nossa saúde de hoje e a gente se vê no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri